Fala nação Ombro Negra, muito bom dia, sejam todos muito bem-vindos ao canal Tudo Pelo Flamengo. Estamos chegando com mais um vídeo gravado aqui pra vocês, pra trazer toda a repercussão da entrevista coletiva do técnico Renato Gaúcho após essa vitória por 1x0 em cima do Corinthians, uma vitória importantíssima, uma vitória que faz o Flamengo continuar respirando no campeonato brasileiro e com chances matemáticas ainda, por que não, de conquistar esse título. Mas importante o apoio que a torcida deu aos jogadores nesta partida, que faz com que o Flamengo viaje para o Rio Grande do Sul com a certeza que está no caminho certo, pra logo em seguida ir pra Montevidéu e buscar esse tri da América. Foi uma vitória suada, gol no finalzinho, um cruzamento do Rodinei, gol do Bruno Henrique, parecia que não estava muito bem, vai ser reavaliado inclusive hoje no CT do Indorubu, o joelho esquerdo dele, espero que não seja nada demais, e o técnico Renato Gaúcho falou sobre isso, o técnico Renato Gaúcho falou também sobre a questão, falou muito sobre a questão da final do dia 27, o torcedor está ansioso por essa final e você vai acompanhar tudo aqui. Mas deixa eu pedir pra você, aí aqui embaixo, no comentário fixado, que está pra vocês e na descrição também do nosso vídeo, e agendar o seu exame de RT-PCR na Véu Saúde, porque você agendando, você não fica sufocado, não deixe em cima da hora, porque o Flamengo aí vai viajar e você que vai pra Montevidéu precisa, pra entrar no Uruguai precisa desse exame, então vai aqui embaixo, clica aí, já agenda, não deixa pra depois. Beleza? Deixa eu pedir pra você também que não é inscrito no canal, se inscrevam aqui no canal Tudo Pelo Flamengo, a sua inscrição é muito importante, compartilha os nossos vídeos pra mais, rubro-negros, conhecerem o nosso trabalho e se inscrever, porque chegando a 25 mil inscritos, vamos sortear 5 mantos sagrados e um bandeirão aqui pra vocês, certo? Então se inscreve, aciona o sininho da notificação, deixa o seu like, compartilha, é tudo muito importante, vamos acompanhar aí a entrevista do técnico Renato Gaúcho após essa vitória do Flamengo por 1x0. Primeira pergunta aqui do Rodrigo Viga, Jovem Pan. Renato, boa noite, se quiser falar da vitória, por favor, mas quem efetivamente você poderá contar e quem está fora da final da Libertadores, dentre aqueles que estão lesionados e se recuperando, tais como Pedro, Arrascaeta e especialmente Rodrigo Caio? Bom, vou ter outras perguntas pra eu falar da partida, né, da vitória, então falar logo desses jogadores. É um pouco cedo ainda pra se falar quem vai pro jogo, quem vai estar à disposição, quem tá fora do jogo. A gente tá fazendo de tudo pra recuperar, eu já vi falando disso há muito tempo, até porque é uma programação do próprio clube, dá ritmo de jogo pra todo mundo, estar com o maior número de jogadores à disposição pro próximo dia 27, sem esquecer do Campeonato Brasileiro. Os jogadores que estão entregues ao departamento médico estão saindo, o Felipe foi uma prova hoje, ainda falta o Arrascaeta e o próprio Pedro, e o Caio, eu acredito que no dia a dia a gente vai avaliando, a gente vai conversando, vai soltando eles. A resposta, na verdade, quem dá, se vai participar dos treinamentos e do jogo, é o próprio jogador. Então, o departamento médico, preparação física, fisiologista, enfim, todo mundo, a gente tá tendo a maior preocupação em recuperar todo mundo, e a gente vai estudando, jogo a jogo. Hoje foi a vez de a gente soltar um pouco o Felipe, e a partir da manhã eu começo a conversar novamente, tanto com o Pedro, como com o Arrascaeta e o próprio Caio, e eles vão dando a resposta pra gente. Jonas Stelman, Rádio Alternativa Esportes. Boa noite, Renato. Hoje o elenco se despede do Maracanã, e na próxima sexta-feira, a torcida tem organizado uma grande festa pelas ruas do Rio de Janeiro pra se despedir do elenco rumo à final da Libertadores. Como trabalhar essa ansiedade dentro da equipe pra que a mudança de chave seja feita no momento certo? É difícil. É difícil porque, por mais que a gente fale pro grupo, todo mundo fala do dia 27. Então, a gente fala uma coisa, a gente não pode esquecer, lógico, do dia 27, e o grupo sempre discuta, é 27, dia 27, dia 27. Por isso que a gente tá seguindo a nossa programação. Como acabei de falar, essa energia da torcida hoje foi fundamental. Hoje a vitória é dela. É dela porque hoje, mais uma vez, a torcida do Flamengo deu um exemplo, deu um show no Maracanã. Essa energia a gente precisava, até porque era o último jogo que a gente ia fazer antes do dia 27. Enfrentamos uma grande equipe. A equipe se comportou muito bem, os 90 minutos, e o torcedor esteve com a equipe durante os 90 minutos. Então, no finalzinho, nós fomos premiados pelo que a gente fez hoje em campo. Uma belíssima jogada do Rodinei, com um gol muito bonito do Bruno. E a gente sabe o quanto é difícil o torcedor, por ter que mostrar vacina, comprar ingresso, quarta-feira, 9h30 da noite, já vai dar meia-noite. Então, a gente sente o torcedor, o torcedor amanhã e amanhã acorda cedo pra trabalhar. Então, ele merece esses parabéns pelo show que ele deu hoje no Maracanã. E, acima de tudo, essa energia toda positiva que eles nos passaram. Tenho certeza que, na próxima sexta-feira também, na nossa saída pro aeroporto, eles vão passar essa energia. E o que eu falei lá atrás, eu volto a repetir. A gente tá fazendo de tudo, preparando todo o grupo, pra que dia 27, a gente possa fazer uma grande partida e brigar pelo título. Da mesma maneira que o Palmeiras vai brigar, pode ter certeza que o Flamengo vai brigar. Monique Danello, TNT Sports. Renato, boa noite. Apesar do gol, o Bruno Henrique terminou a partida sentindo muito e saiu de campo mancando. O que você já tem de informação até o momento e o quanto preocupa pra final? Bom, Bruno, a gente tem que esperar 24 horas, né? Mas o que me deixa mais tranquilo é que eu chamei ele na beira do campo, conversei com ele, falei que eu ia tirar o Bruno. Nós iremos acabar o jogo com 10 jogadores, porque eu já havia queimado a quinta substituição. E eu fiquei um pouco preocupado com ele. Então, eu falei pra ele que eu ia tirá-lo e a gente ia acabar o jogo com 10. E aí ele me falou, não, pode deixar que eu vou continuar. Então, esse pode deixar que eu vou continuar me tranquilizou um pouco. Ele estava sentindo dores no joelho, mas logo em seguida ele deu um pique, fez o gol. Quer dizer, ele pode estar com dores no joelho, que é uma coisa normal pela batida, mas pelo fato de ele ter terminado o jogo, ele me deixa um pouco mais tranquilo. Mas vamos aguardar 24 horas. Amanhã o Departamento Médico reavalia e a gente pode passar melhor as informações sobre o Bruno. Léo Pinheiro, Rádio Transamérica. Renato, qual o trabalho técnico e mental que tem feito com o Vitor Gabriel para dar moral ao jogador, já que ele pode ser a sua única opção de centroavante no banco para a final contra o Palmeiras? Eu dou moral para todos os jogadores. Eu treino todos os jogadores. Eu não treino um time, eu não treino dois, três jogadores, eu treino um grupo. Então, todo mundo está tendo suas oportunidades. Ele faz parte do elenco do Flamengo e tem a confiança do treinador, da comissão técnica, da diretoria e do próprio grupo. Se ele está ali é porque, de uma forma ou de outra, ele tem nos ajudado. Então, a gente vai pensando de jogo a jogo. Nós temos mais dois jogos ainda pela frente contra o Internacional no próximo sábado e contra o Grêmio na próxima terça-feira. E a gente vai procurar, como já falei, recuperar totalmente, de todas as formas, todo o grupo, para que todo o grupo esteja à nossa disposição no próximo dia 27. Rafa Penido, coluna do Fla. Renato, o Flamengo está na reta final de preparação para a grande final da Libertadores. No entanto, a equipe ainda acumula alguns desfalques e, além disso, outros são poupados para focar 100% na recuperação muscular. O quanto essas ausências prejudicam a preparação para enfrentar o Palmeiras? Há risco de atletas chegarem sem ritmo à decisão? Não existe isso. Não existe isso. Tem jogadores que a gente está segurando pelo excesso de jogos, pelas três competições que a gente vinha fazendo, sem descanso. Então, tinha alguns jogadores que estavam no limite deles. Então, o ritmo de jogo, por isso que eu estou colocando todo mundo para jogar, estou rodando o grupo, justamente para os que vinham jogando, jogam uma vez por semana para não perderem o ritmo de jogo, até porque nós estamos chegando no final do ano. Eu nem fiz as contas, mas se parar para fazer as contas, pode ter certeza que o Flamengo já fez 80 jogos este ano. E não para por aí. Então, o cansaço é normal. Mas eu sempre falo para vocês, tem pessoas inteligentes aqui dentro do Flamengo, a gente troca bastante ideias, o torcedor pode ficar tranquilo. A gente está dando ritmo para alguns que não vinham jogando seguido, e os que estavam jogando seguidos não estão perdendo o ritmo, porque estão jogando uma vez por semana. Nossa maior preocupação é recuperar totalmente os jogadores que estão no Departamento Médio, quanto ao ritmo, não me preocupa, porque está todo mundo jogando, a gente está rodando o grupo. Sérgio Lobo, EsporteV. Renato, você poderá fazer com a Rascaeta e com o Pedro o que fez hoje com o Felipe Luiz? Ou seja, conseguir escalá-los em algum momento nos jogos em Porto Alegre? Pode ser, mas é o que eu falei, né? Quem vai nos dar a resposta são os jogadores. A gente não vai colocar ninguém em campo sem condições. Foi o que aconteceu hoje, por exemplo, com o Felipe. O Felipe fez o treinamento, se recuperou, foi passando confiança para a gente, falou que estava bem, podia jogar pelo menos 45 minutos em segundo tempo hoje. A gente soltou o Felipe e ele foi bem. E esse mesmo tratamento, essa mesma preocupação a gente vem tendo com o Pedro, com o Caio, com o próprio Rascaeta. Vamos soltá-los um pouco durante o jogo do Itaçona contra o Grêmio? Bom, a nossa intenção é essa, mas quem vai nos dar a resposta é o próprio jogador. Se ele nos passar confiança, estiver fazendo todo tipo de treinamento, aí sim a gente solta eles um pouquinho contra tanto o Internacional quanto contra o Grêmio. Sidão Marinho, Litoral News. Boa noite, Renato. Hoje percebemos que o torcedor sente que o título da Libertadores está muito próximo. O torcedor sabe que nunca se deve duvidar do Mengão. E a história mostra isso. Por tudo que aconteceu aqui hoje, com o gol no final, com a atmosfera da torcida fazendo a festa no Maracanã, o elenco ganha oxigênio para buscar a Libertadores? E o tri do Brasileirão? O oxigênio a gente está dando para o grupo. É lógico que é muito importante essa energia do torcedor. Eu venho falando há muito tempo que a gente está preparando o grupo para o próximo dia 27, e ao mesmo tempo a gente não esqueceu do Campeonato Brasileiro. É lógico que a cada rodada fica um pouco mais difícil, porque o nosso maior adversário também vem ganhando seus jogos. Mas a gente não vai desistir do Brasileiro. A gente vai buscar sempre as vitórias. E ao mesmo tempo preparando a equipe para o dia 27. O torcedor tem direito de sonhar. Mas nós aqui dentro, profissionais, nós temos os pés no chão. Nós sabemos o quanto é importante essa decisão. A gente vai enfrentar um grande rival, que é muito bem treinado. E é um grande clube também. Então, tanto o Flamengo quanto o Palmeiras, sem condições de levantar. Somente um vai ser o campeão. Tenho certeza que vai ser um grande jogo. Mas nós aqui dentro, a gente continua com os pés no chão, treinando. E aí sim, para a gente poder dar de presente ao nosso torcedor o título. Agora a gente sabe que não é nada fácil, porque do outro lado também a gente vai enfrentar uma grande equipe que também quer o título. Última pergunta. Pedro Henrique Torre, ESPN. Boa noite, Renato. Dentro do planejamento traçado para o dia 27, a tendência nos dois próximos jogos é mesclar a equipe entre titulares e reservas, ou há possibilidade em ao menos um deles utilizar uma escalação bem próxima da equipe considerada principal como contra o São Paulo? Aí volta aquele assunto de pessoas inteligentes aqui dentro, a gente sabe o que faz. A gente tem trocado ideias jogo a jogo. Não tem dado certo isso. A gente está seguindo a nossa programação que a gente fez. E para esses dois jogos a gente vai seguir a nossa programação. Mas pode ter certeza daquilo que eu sempre falei. Todo mundo está tendo suas oportunidades, está todo mundo tendo seu ritmo de jogo. o pessoal que vinha jogando, o pessoal que não estava jogando tanto, para que a gente possa estar o mais próximo possível de 100% do grupo para o próximo dia 27. Então, torcedor nosso pode ficar tranquilo que tudo que a gente pode fazer, a gente tem feito para que a gente chegue bastante forte para o próximo dia 27, não esquecendo dos dois próximos jogos do Campeonato Brasileiro. Então, vamos lá.